Bem, eu vou dormir, parece que faz tarde. Estou-me bem cansado já bem da tarde. Fala alto, que é para eles não me foderem na cabeça. Ok. O que é que a Margarida fez quando te chamou? Ao foco, não gostei nada. Começou a foder a cabeça. Não é mágia que foste não ser comigo. Isto tem sido mágico. O quê? Não é mágia que foste sincero comigo. Eu não tenho que ser sincero. Eu não tenho que ser sincero contigo. Porque comigo utilizaste umas coisas, que a Margarida utilizaste outras. Eu não tenho que ser sincero. Ela perguntou-me como é que está a situação e eu respondi. Sim. Está bem. Ela perguntou-me como estava a situação e eu respondi. Ela veio criticar e dizer isto é uma boa jogada tua. Eu mando-a-la para canto. É a jogada? Jogada de quê? Não estou a perceber. Porquê que estás tão... Porquê que sempre que está ali a câmera queres estar a mencionar jogo, 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 jogo? Não é mágico. Ah, não é mágico? Dizeste que... Que a querias? Não é mágico. Eu disse ela que sim. Só disse que não queria estar para não estar a... Primeiro tem que estar bem comigo. Depois tem que estar bem com o resto. Vou até lamentar uma coisa. Para quê? No final quem ficou mal? Fico mal sou eu. Que os caram marteica de merda. Vou a cagar, é cagar, é cagar. Canga comigo. Eu, você, uma canga e um cachorro, um endertone. Que raio de nome é que ela também foi da canga? Canga. Dá beijinho bonitinho. Beijinhos, Kika. Dá beijinho bonitinho. Só dá beijinho bonitinho que eu vou dormir com ela. Vou deixar de socar. Seja grande. Dá beijinho que eu vou dormir. Tchau. Dá beijinho? Ai, que seja consciência. Hum? Tchau. 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 Eu não fico disso.